Hoje eu vou te mostrar como é que tu pode configurar o teu painel NVIDIA pra ter o melhor desempenho de jogos. Nesse painel de controle da NVIDIA aqui tu tem acesso a várias configurações, nem todas elas são muito importantes. Alguns players simplesmente ignoram essas configurações porque não percebem muita diferença, mas tem algumas coisas aqui que fazem sentido tu mexer e eu vou te mostrar agora. Primeiro vem aqui em gerenciar as configurações em 3D, é aqui que estão as configurações mais importantes desse painel NVIDIA. Eu vou mudar cada uma dessas configurações aqui e vou tentar dar um destaque para as mais importantes. Essas aqui do início não são tão importantes assim. Pra começar esse dimensionamento de imagem aqui na maioria das vezes tu não vai querer mexer. Esse é o recurso aqui pra deixar tua imagem melhor quando tu tá jogando ali com uma resolução menor do que a tua nativa. Isso aqui é pra tu reduzir a tua resolução e deixar a imagem mais bonita. Se tu não estiver mexendo ali na resolução não vale a pena alterar isso aqui porque não vai fazer diferença nenhuma. Bota a coerção de gama aqui no desligado. Tentilize em modo, coloca controlado pro aplicativo e aí tu configura dentro do teu jogo. Filtragem exotrópica, coloca desligado. Otimização trilinear e desligado. Filtragem de textura qualidade, tu muda aqui pra auto desempenho. Modo de gerenciar mais de energia, coloca desempenho máximo. E aqui o modo de baixa latência é uma das configurações mais importantes. Isso aqui serve pra reduzir a tua latência em jogos. Mas se por acaso tu tiver o reflex ali no teu jogo como opção, não faz diferença nenhuma o que tu vai colocar aqui no modo de baixa latência porque o NVIDIA Reflex vai se sobrepor essa configuração aqui e vai reduzir mais ainda a tua latência. Mas se teu jogo não tiver aí o modo NVIDIA Reflex, tu pode testar aqui o modo de baixa latência no ligado ou no ultra que com certeza vai melhorar um pouco o teu jogo. Otimização segmentada deixa no alto ou no ligado. Isso aqui vai permitir que teus jogos tirem proveito dos vários núcleos aí da tua placa de vídeo. E em quase todos os casos isso tende a ser melhor. Sincronização vertical deixa isso aqui desligado. O V5 eu só utilizo assim se eu tiver no computador muito ruim. E pra jogo single player, isso aqui serve pra sincronizar tua taxa de quadros aí com a taxa de atualização do teu monitor. O problema é que isso aqui acrescenta muito input lag. Então só faça isso aqui se tu tiver desesperado que a taxa de quadros for muito baixa. Ou caso tu esteja jogando um jogo single player ali e a imagem esteja toda rasgada e tu não sabe o que tá acontecendo. Às vezes tu vê sim que pode te ajudar. Mas se a tua imagem estiver boa, tu estiver jogando um jogo ali competitivo, ignora essa sincronização vertical. Tamanho do cache do criador de sombras, tem que estar em pelo menos 10GB senão teus jogos vão travar. Taxa de atualização preferida, coloca a maior disponível. E tecnologia do monitor, coloca taxa de atualização fixa. Agora tu aplica. Vem aqui na NVIDIA Physics, nas configurações de physics, coloca aqui a tua placa de vídeo. É muito raro um jogo aí que tenha essa configuração da NVIDIA Physics. Mas se por acaso aí tu jogar um dos poucos jogos da lista, tu vai querer que isso aqui esteja marcado como tua placa de vídeo. Vem aqui em ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho. E garanta que a taxa de atualização esteja na máxima. E aqui em alterar as configurações de cor da área de trabalho. A maioria dos jogadores de FPS ou outros jogos competitivos, colocam o Digital Vibra sem pelo menos uns 70%. Isso aqui ajuda a deixar as cores mais vivas. E dependendo do jogo, isso aqui pode ter vantagens competitivas.